Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica. Na videoaula de hoje vamos resolver uma conta de divisão, mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Nós temos aqui a seguinte continha, 78 dividido por 6. Para resolver essa conta, você vai colocar o número 78, que é o número que você quer dividir, ao lado do símbolo da chave e dentro do símbolo da chave o número 6, que é o número de partes iguais com que você vai dividir o número 78. Sempre que você for fazer uma conta de divisão, é importante que você conheça a tabuada do seu divisor, que é, no caso, o número 6, que é esse número que fica aqui dentro do símbolo da chave. Sempre, se você for fazer uma conta de divisão e você sabe a tabuada do seu divisor, vai ficar mais fácil para você. Como que a gente resolve uma conta de dividir? Bom, no caso da tabuada do 6, você sabe que ela vai variar de 6 vezes 1 ou de 6 vezes 0, que é igual a 0, até 6 vezes 10, que é igual a 60. 78 é um número maior do que a tabuada do 6, ele passa do que 6 vezes 10, que dá 60. É claro que a gente pode pegar o número 6 e multiplicar por 11, por 12, 13 e assim por diante. Mas vamos pensar na tabuada padrão, de 6 vezes 0, né, até 6 vezes 10. Quando você pensa que esse número, ele é maior do que a tabuada do 6, você vai fazer essa conta por partes, porque é a maneira mais fácil de resolver ela. Como que eu vou fazer uma divisão por partes? Você vai pegar o primeiro algarismo que você tem, da esquerda para a direita, do número que você quer dividir. Neste caso, é o número 7. E você vai dividir apenas o 7 pelo número 6. Como assim é apenas o 7? E esse número 8 que ficou aqui do lado? Esse número 8 você vai ignorar, mas você só vai ignorar por enquanto. Quando a gente for fazendo a nossa conta, há mais um tempinho, a gente vai utilizar esse número 8. Mas, por enquanto, você vai separar aqui esse 7, você vai utilizar apenas ele para fazer a divisão. Você vai pegar o número 6 e vai multiplicar ele por algum valor que dê 7. Esse valor tem que ser um número inteiro, tipo 1, 2, 3, assim por diante, tá? Tem que ser algum número que multiplicado por 6 dê 7. Não tem esse número, né? Você sabe que, por exemplo, 6 multiplicado por 0 vai ser igual a 0. Você sabe que 6 multiplicado por 1 vai ser 6. 6 multiplicado por 2 é 12 e assim por diante. A gente não tem 6 vezes um número inteiro que dê 7. Neste caso, você vai fazer o seguinte, 6 vezes que número chega mais próximo de 7, mas dá um resultado que é menor do que 7. Aí é 6 vezes 1, né? Porque 6 vezes 1 vai dar 6, que é o número mais próximo de 7 e menor do que 7. Você vai colocar o número 1 aqui embaixo e vai multiplicar 6 vezes 1. O resultado, que é 6, você vai colocar abaixo do número 7 e vai fazer uma conta de menos entre o 7 e o 6. Vai funcionar assim, ó. 7 menos 6 é igual a quanto? É igual a 1. Desceu esse 1 aqui como resto. Agora, você vai baixar o próximo algarismo, que é aquele número 8 que a gente não tinha utilizado, tá? Então, você baixa o número 8 e fica aqui com 18. Esse 18, você vai tentar dividir por 6. Dá pra dividir 18 por 6? Como que você sabe se dá ou não? Esse número que você tá tentando dividir, ele tem que ser igual ou maior do que o seu divisor, do que o número que tá na chave. Então, dá? Porque 18 é maior que 6. E aí, você vai fazer o seguinte, 6 multiplicado por quanto que dá 18? Bom, pela tabuada do 6, a gente já fez aqui, né? Que 6 vezes 2 dá 12. Aqui, a gente vai colocar 6 multiplicado por 3, né? Se você pegar 6 vezes 3, vai dar exatamente 18, que é o valor que a gente tá procurando, tá? Então, se 6 vezes 3 vai dar 18, você coloca o 3 aqui embaixo no seu quociente. E o resultado dessa multiplicação, o 18, você coloca aqui abaixo pra fazer mais uma subtração. 8 menos 8 dá 0. 1 menos 1 dá 0. Esse valor que a gente encontrou aqui embaixo, ele é o chamado resto da conta de divisão. Nessa conta aqui, o nosso resto deu 0. Então, a gente diz que temos uma divisão exata, tá? E a gente tem aqui, ó, o resultado da pontinha. O resultado a gente chama de quociente, tá? Então, esse é o nome do resultado em uma divisão. O 6 aqui, ele era o nosso divisor, que é o número de partes iguais com que a gente tava dividindo o 78. E o 78 a gente chama aqui de dividendo. Bom, o que importa, né? O nosso resultado deu 13. 78 dividido por 6 é igual a 13. E essa conta acaba aqui. Mas o vídeo ainda não, porque eu vou colocar aqui um outro exercício, uma outra continha, só que essa eu quero que você resolva. Quanto que é 83 dividido por 4? Resolva essa continha e depois coloca aqui nos comentários desse vídeo o resultado dessa divisão. Na nossa próxima vídeo aula de divisão aqui do canal do Estuda Mais, eu vou estar resolvendo essa conta juntamente com vocês, tá bom? Então, um forte abraço. Eu espero vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau.